Quero falar agora sobre a bomba da quarta-feira. Os donos do Liverpool, a Fenway Sports Group, estão dispostos a comprar o Vasco da Gama. Informação divulgada nessa quarta pelo pessoal do GE. Informação é de que a Fenway já fez uma sondagem em relação à situação do clube e estuda a possibilidade de adquirir os 70% que pertencerão a 777. Por que eu coloquei no futuro? Porque a 777 ainda não é dona dos 70%. Ficou combinado que ela seria dona dessa parte e o Vasco, como associação, ficaria com 30%. Mas a 777, ou melhor, a 777, só terá os 70% depois de todos os aportes. Nesse momento, a empresa tem 31% das ações. Os outros 39% dependem dos aportes de setembro desse ano e de setembro do ano que vem. O desse ano é o maior de todos, 270 milhões de reais. E diante da dificuldade financeira que a 777 vem apresentando no mundo, há uma desconfiança enorme de que não vai haver essa grana. Pedrinho, presidente do Vasco, inclusive, entrou com mais uma ação contra a 777 por conta da condição financeira da empresa. Pedrinho está fazendo o possível e o impossível para retomar o controle da SAF do Vasco. Além da Fenway Sports Group, a Crefisa de José Roberto Lamarca também já demonstrou a intenção de comprar a SAF do clube. Só para lembrar, a Fenway Sports Group transformou o Liverpool em um dos mais fortes times do futebol inglês. O Liverpool tem uma história gigante e, no momento de muita dificuldade, depois da aquisição dessa empresa, voltou a ser bastante protagonista. Bora falar agora sobre as maiores torcidas do Brasil. CNN barra Itatiaia barra Quest fizeram uma pesquisa, ouvindo mais de 6.373 pessoas espalhadas por 278 cidades. E essa pesquisa, cujo nível de confiabilidade é de 95%, aponta o Flamengo na primeira colocação. Vale a lembrança de que não é a primeira vez que a CNN faz essa pesquisa. Então eu vou trazer os números atualizados na comparação com a anterior. O Flamengo já era o primeiro e subiu de 24% para 25% dos entrevistados. Já o Corinthians, segundo colocado na lista de maiores torcidas do país, tinha 18% e caiu para 17%. Na terceira colocação, o Palmeiras, que subiu de 9% para 10%. Ele está um pouquinho à frente do São Paulo, que é o quarto, tinha 8%, subiu para 9%. Quinta colocação do Vasco da Gama, saiu de 4% para 5%, ou seja, dos cinco primeiros colocados, todos ganharam 1%. Apenas o Corinthians que viu esse 1% desperdiçado. E você, confia em pesquisas? Gosta desse tipo de levantamento? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa e se você concorda com essa primeira à quinta colocações. Olha, hoje aconteceu uma importante reunião na Câmara dos Vereadores e teve a presença do presidente Pedrinho de integrantes da diretoria administrativa do Vasco da Gama. Foi mais um passo até a votação do potencial construtivo por conta dos vereadores do Rio de Janeiro. Essa audiência pública foi muito interessante. Nela, o arquiteto Sérgio Dias apresentou o projeto do novo estado de São Januário. Houve também a explicação por parte do poder público de como será feito o potencial construtivo da área que será cedida na Barra da Tijuca para a construção de edificações. Enfim, a ratificação do projeto que nós já apresentamos aqui tem um vídeo que inclusive eu deixei aqui na descrição para vocês também com todas as imagens desse projeto avaliado em 506 milhões de reais. O presidente Pedrinho que lá esteve disse emocionado que espera fazer essa reforma e vai ser muito importante porque a tendência é que ela comece no fim do ano. Essa é a tendência que comece realmente no final do ano, como já tínhamos falado aqui, mas tudo depende do trâmite. Ainda vão acontecer duas reuniões, duas audiências públicas e o Vasco vai seguir no trâmite até que aconteça a votação prevista para o meio ali do ano, mais ou menos junho, julho ali. Aí sim o Vasco poder ir ao mercado, que já está contactando algumas empresas, e conseguir fazer essa troca do potencial construtivo, ou seja, a venda do valor que está sendo destinado. Importante durante a audiência é que o valor que o Vasco vai arrecadar com a venda desse terreno cedido, desse espaço cedido pela Prefeitura, não será imediatamente repassado ao Vasco. Foi explicado isso aos poucos, durante a obra, os valores vão sendo aportados. Muito bom, o torcedor do Vasco merece um estádio para praticamente 48 mil lugares, mas lindíssimo, lindíssimo projeto do Sérgio Dias, que já vem sendo tocado desde a gestão anterior e de forma inteligente a atual gestão deu sequência com alguns ajustes. Parabéns, golaço, esse tem que ser o foco em crescimento do Vasco, na estrutura, na melhoria, nas condições das outras categorias, dos outros esportes, enfim, parabéns a todos que estiveram por lá. Quem está chegando e quer títulos é o técnico Álvaro Pacheco, português, 52 anos, não dirige o Vitória de Guimarães no fim de semana, já houve a rescisão não amigável com o clube português que não vai cobrar nada, tinha uma multa rescisória que o Vasco até estava disposto a pagar, mas não vai haver necessidade, o presidente ficou chateado com a condução do negócio, já dispensou ele do treinamento, nem treinou hoje a equipe e ele está voando para o Brasil nos próximos dias para se apresentar, não dirige a equipe sábado contra o Flamengo. Aliás, torcedor, falamos pouco desse jogo e é um jogaço, Vasco e Flamengo, Álvaro Pacheco vai acompanhar a equipe, há expectativa de que ele acompanhe já no Maracanã, mas se não, vai acompanhar pela televisão, Rafael Paiva vai estar à beira do campo, amanhã no café nós vamos falar exclusivamente desse jogo, lembrar grandes jogos, você já pode botar na sua memória quais são os grandes jogos que você lembra de Vasco e Flamengo, porque tem Vasco e Flamengo, o clássico dos milhões, no próximo sábado, mais de 15 mil ingressos já foram emitidos para essa partida, lembrando que é meio a meio, tá? Então vai ser um grande jogo, por que o Vasco joga sábado? Porque na terça tem a Copa do Brasil, jogo de volta em São Januário, diante da Fortaleza, por isso o Vasco vai jogar no sábado, na rodada e não no domingo, então Álvaro Pacheco é o novo treinador do Vasco, assume a equipe já para dirigir contra o Palmeiras, contra o Fortaleza a tendência também é que ele não fique à beira do campo, porque se ele chegar no fim de semana não dá tempo de comandar, deixa o Rafael Paiva trabalhar, acompanha com ele, aliás o Rafael Paiva deve integrar a comissão técnica dele, e aí contra o Palmeiras, mão na massa e vambora, seja bem-vindo Álvaro Pacheco. É isso torcedor! Então bora começar o vídeo falando aí do clássico, jogo que acontecerá nesse sábado no Maracanã às 9 horas da noite, os ingressos já estão à venda, já estamos aí perto da marca de 20 mil ingressos vendidos até o momento, lembrando que teremos 50% de público para cada lado, 50% no Vasco, 50% para a torcida do Flamengo, torcidas obviamente divididas, cada um de um lado com a zona mista ali no meio do nosso estádio do Maracanã. E o Vasco tem notícia positiva, o Adson que levou o entorce no último jogo, estava com o joelho inchado, fez um exame de ressonância magnética e graças a Deus não foi constatada nenhuma lesão grave no ligamento do joelho esquerdo do Adson e hoje treinou normalmente junto com o restante do elenco e obviamente terá participação no jogo desse sábado, até porque entrou muito bem na última partida contra o Vitória, no segundo tempo, foi uma peça fundamental para que o Vasco conseguisse aqueles dois gols na partida e provavelmente vai ganhar a vaga de titular ali no lugar do Rossi. O Adson é um jogador importante, um jogador que foi uma das maiores contratações do Vasco nessa temporada e até agora não se firmou, mas a tendência é que ele ganhe essa oportunidade como titular ali para fazer o setor de ataque ao lado do Verrete e do David e também recompondo ali no meio de campo para jogar ao lado do Dmitry Paire. Então a tendência é que a escalação do Vasco seja muito parecida com a no último jogo, né, podendo sim mudar para um esquema de 3-4-3, né, caso o treinador Alvo Pacheco dê alguns pitacos ali, né, porque ele gosta de jogar dessa forma, então pode ser que o Rafael Paiva mude a equipe, né, para jogar com três zagueiros, quatro no meio de campo e três atacantes, mas agora é esperar, é aguardar, né, tô confiante que o time do Vasco vai crescer de produção, acho que a autoestima, a moral e a confiança cresceram depois da vitória ali contra o Vitória da Bahia na última partida e o Flamengo, obviamente, né, não vive um dos melhores momentos aí na temporada, tá muito pressionado, tem um jogo hoje muito importante pela Libertadores, né, e obviamente o torcedor do Flamengo cobra demais, até pelo elenco que eles têm, eles querem ver o time sempre brigando lá em cima da tabela. Então é um jogo tenso, um jogo nervoso, mas acredito que o Vasco possa sim sair com um bom resultado, caso o Vasco vença a partida, a gente pula de 6 para 9 pontos, né, o Vasco tá na décima terceira colocação no momento, chegando aos 9 pontos, poderia chegar ali até a sexta colocação, né, fazendo várias ultrapassagens aí na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Queria lembrar, galera, que hoje à noite nós iremos sortear três uniformes do Vasco, três camisas oficiais do Vasco, a camisa preta, a nova camisa preta, né, quem quiser participar desse sorteio tem que tá cadastrado lá na 1xbet, que é a parceira aqui do canal, lembrando que além desse sorteio das três camisas hoje, a gente vai sortear de novo no sábado mais três uniformes, né, mais três camisas do Vasco. Quem quiser participar, como eu falei, tem que tá cadastrado na 1xbet e além disso, né, você se cadastrando, fazendo um depósito de pelo menos 10 reais com o código Mário Vasco, você também garante um bônus de boas-vindas de 300 reais. Então corre lá, o primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, clica no link da 1xbet, faça o seu cadastro pra garantir a sua participação e faça o depósito aí de pelo menos 10 reais pra ganhar o bônus de boas-vindas ali de 300 reais lá na sua conta da 1xbet. Beleza? Bora falar agora de Álvaro Pacheco, porque o caldo azedou a situação lá em Portugal, teve uma reviravolta muito grande, né? A gente tinha confirmado no começo da semana por pessoas de dentro do clube que ele ficaria até o último jogo, né? Mas parece que houve um desentendimento muito grande entre o Álvaro Pacheco e o presidente do Vitória de Guimarães, que hoje anunciou a rescisão de contrato, ou seja, o treinador chegou ao Vasco a custo zero, o Vasco não vai ter que pagar multa rescisória, não vai ter que pagar absolutamente nada, né? A gente não sabe ao certo o que aconteceu, se foi um desentendimento referente ali, né? A ele ter quebrado esse contrato, chegaram ao Vasco aí agora já nesse término de campeonato português, ou se foi alguma outra coisa. O fato é, o treinador Álvaro Pacheco colocou o presidente do Vitória de Guimarães na justiça por difamação. A situação ficou estranha por lá, a situação não ficou legal não. E com isso, com todo esse cenário, com toda essa reviravolta, o treinador já deve chegar ao Rio de Janeiro essa semana, né? Talvez já na sexta-feira, para assistir o Clássico no sábado e assumir a equipe aí já a partir da próxima segunda-feira, né? Quem sabe já estão na beira do campo no jogo contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. Então fica aí, né? Essa notícia importante, né? Da chegada do nosso novo técnico ainda essa semana no Rio de Janeiro. A gente vai estar lá no aeroporto assim que a gente descobrir o horário do voo, a data da chegada, a gente vai estar marcando presença no aeroporto para receber o treinador, bater um papo com ele e fazer algumas perguntas ali para o Álvaro Pacheco. E falar agora de São Januário, né? Porque hoje foi um dia muito importante para o início da reforma do Caldeirão, né? Hoje tivemos uma audiência pública ali na qual o presidente do Clube Associativo, o Pedrinho, esteve presente, falou nessa audiência pública, apresentou o projeto ali da reforma de São Januário, aumentando a capacidade do Caldeirão aí para quase 50 mil espectadores. É um projeto que envolve muita coisa, né? Não só o futebol, envolve ali a barreira, envolve ali, obviamente, vários outros aspectos para a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, projeto muito bacana. A gente já está falando sobre isso há mais de 10 anos, né? Sobre essa reforma e parece que finalmente vai sair do papel, né? Provavelmente, nos próximos meses, os vereadores do Rio de Janeiro vão votar nessa situação do potencial construtivo que vai trazer aos cofres do Vasco mais ou menos 500 milhões de reais. Lembrando que esse dinheiro não vai para 777, esse dinheiro vai para o Clube Associativo, que é o Clube Associativo, que é o dono de São Januário, né? Ele está alugado para 777 temporariamente aí, né? Obviamente, mas quando o Vasco conseguir essa grana e tiver condições de fazer a reforma, o Vasco vai ter que atuar em outro estádio, Maracanã ou Raulindo de Oliveira ou algum outro estádio aí durante todo o processo de reconstrução de reforma de São Januário, que deve levar em torno de 2 a 3 anos ali, aproximadamente. Beleza, galera? A FEMVA Esportes Group, FSG, dona majoritária das ações do Liverpool, mostrou interesse em adquirir a SAF do Vasco. O grupo americano já realizou uma sondagem nesse sentido, uma vez que acenou com a possibilidade de investir em uma rede multiclubes. Além da FSG, uma empresa do grupo Crefisa também demonstrou intenção de se tornar sócia majoritária do Vasco SAF, Ezequiel Barco. Do River Plate é um dos nomes cotados para reforçar a equipe do técnico Álvaro Pacheco. Atualmente, o atleta já atuou em 129 partidas com 19 assistências e 16 gols marcados durante suas atuações. O jogador tem a fama de ser o antigo carrasco do Flamengo. Para chegar ao River Plate, a equipe argentina precisou desembolsar cerca de 11 milhões de euros. No entanto, ao que parece, Ezequiel Barco não está nos planos do elenco, que não deve dificultar sua saída. Esse ano, o meio campista se mantém na reserva. Sem ser muito usado, o clube vê como uma boa alternativa negociá-lo na próxima janela. Por não estar nos planos do clube argentino, o atleta também se sente incomodado com a sua atual situação, já que seu desejo é assumir a titularidade e atuar na maioria das partidas. Com isso, também já está ciente de que pode ser transferido e concorda com a situação. O jogador tem contrato e segue treinando normalmente. Caso haja uma proposta oficial que o América SAF entenda ser interessante para o clube, e o jogador para sua carreira, a transferência será concretizada e posteriormente informada. Revelado pelo São Martim, da Argentina, Martini se destacou no futebol equatoriano, por Deportivo Coenque Barcelona de Guayaquil, antes de desembarcar no Brasil, em 2022. Pelo Coelho, tem 66 jogos disputados e um gol e nove assistências registradas. Em 2024, o argentino ainda não entrou em campo pelo clube. No Vasco, que perdeu Jair e Paulinho por conta de lesão durante a disputa do Campeonato Carioca, o meio campo é o setor mais carente de reforços para a sequência da temporada. O clube carioca pode escrever novos reforços até o próximo dia 19 de abril. A estreia do Vasco no Brasileirão será contra o Grêmio, em São Januário, a princípio no dia 13. Em decisão de minutos atrás da quarta vara empresarial do Rio de Janeiro, a parte associativa do Vasco da Gama conseguiu eliminar para afastar o fundo empresarial 777 parteneres do comando da Sociedade Anônima do Futebol Saif do clube. O Vasco é representado pelo escritório Salomão Advogados. Ao analisar os argumentos apresentados pela associação, o juiz Paulo Acel Estefan suspendeu o contrato de investimento e o acordo de acionistas firmado entre a 777 e o Vasco, em 2022, devolvendo assim o controle da Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol à parte associativa, cujo presidente é o ex-jogador Pedrinho. Na sua argumentação, o magistrado considerou como graves os problemas financeiros apresentados pela 777, isto após o Vasco apresentar documentos que comprovam o atraso em repasses devidos pelo fundo comandado por Josh Vander. A empresa que prometera a salvação através de vultoso aporte de capital e recuperação da sede vascaína, estádio de São Januário, hoje apresenta-se com situação financeira deficitária e incapaz de cumprir com aquele anúncio e pondo em risco a viabilidade da SAF, principalmente quando se foca no êxito futebolístico, diz a decisão. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido do Vasco e tirou o controle da SAF das mãos das 777 partners. A decisão em caráter liminar é assinada pelo juiz Paulo Acel Estefan. Na prática, a decisão da quarta vara empresarial suspende os efeitos dos contratos de acionistas e de investimentos firmados da empresa, de modo a suspender os direitos societários, políticos e patrimoniais, das 777, garantindo, cautelarmente, o controle da companhia ao autor, seu acionista fundador, com a imediata destituição ou afastamento dos conselheiros indicados pela 777 no Conselho de Administração da SAF e sua substituição por conselheiros indicados pelo Vasco. Os conselheiros indicados pela 777 são Josh Vander, Andrés Blasquez, Donald Transfielde, Nicolas Maia e Steven Pasco. As outras duas careiras são ocupadas por Pedrinho e Paulo César Salomão, presidente e vice-presidente geral do Vasco Associativo. O pedido do Vasco se baseou no artigo 477 do Código Civil e levou em consideração as recentes notícias relacionadas à situação financeira da 777, que está sendo processada por fraude nos Estados Unidos. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.